Mano, eu sou um serial killer. Você é um cirurgião habilidoso que cura traumas. Quem que eu mato primeiro? LOL, olha aquele maluco ali mano, aquele Odin. Os caras são um cavalo de preto, velho. Habilidades, cura uma pessoa a cada noite, prevendo elas de morrer. Atributos, you may only heal yourself once. Ok. Eu vou curar o Zero. Qual que é o seu nick mesmo, Zero? Eu vou matar Gilles Corey. Quem eu mato de noite? Não, o pessoal da minha mafia, oh yes daddy. Eu... Fala pra não me matar então, quem é o Chico? Poppet... Niak, sei lá o que. Vocês vão saber quem. Poppet. Eu vou matar alguém, beleza? Se for matar o kawai desse, eu não me mato. Eu mato quem, eu mato quem, eu mato quem. Donald Trump, eu mato o Donald Trump. Mata o Trump, velho. Mata o Trump. Eu matei o Trump, Chico. Mata o primeiro então, mata o primeiro. Vou matar o Mr. Janitor. No outro. No outro lugar. ає. Ele morreu. Nossa, ele foi morto pela mágrin e também ま Dana. Como alguém morto leva um stab? Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor Let the bodies hit the floor He's deadly mawkiller again He's deadly mawkiller again His pool, he deserves to be real No regrets Vamos fazer o Salingrad again Dropdown Great kill me please O Jester Quem que eu voto? Cara não... O cara não falando pra matar ele Ele deve ser o Jester Oh tem o Dunk Mimes Votaram no Dunk Mimes Votaram todo mundo votando Dunk Mimes For fuck's sake Just fucking vote on the fucker 3, 2 Vai cancelar It's too late Vote, continue Eu vou matar o cara Do Dunk Mimes, beleza? Ok, go ahead Vou matar ele Não mata o kawaii de sushi É você, não é? Beleza, o Jester é quem mesmo? Eu sou Jules Corey Jules Corey Ah tá, o Jules Corey Tá, eu vou te proteger Eu posso falar no chat como seria o killer? O que que aparece pra alguém? Não, depende, só tem você ser o killer, tem mais um Só tem eu velho Na direita em cima Na direita em cima, você clica lá no quadradinho que aparece uma descrição Ok, tomando Seus atributos a sua habilidade Mataram o Dunk Mimes You cannot be killed at night Kill everyone who oppose you Nossa Nossa, quanta gente que morreu velho Três negros Vamos ver o que ele deixou Put the toilet sit down before wet get home Vai aparecer um de cada? Leave the bodies and the floor Leave the bodies and the floor Essa mensagem Bom, agora ele não pode prender mais ninguém Vamos ver Jun Hitor Jun Hitor Eita, vai Mafia Falei matem ele, aí o cara foi lá Ele era um xerife Oia O cara era um xerife velho Que que vai aparecer de a ultima Ah, não tem o testamento dele não? Eita, ele comentou suicídio Geralmente quem deixa o testamento aparece logo depois Com a carta amarela Eita, ele era um médium velho Eita 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 Ele não gosta de ET. Esse headdeck é o que, mano? Não sei. Vem que eles vão morrer. Eita, headdeck. Volta no headdeck. Vota no meu grey alien. Volta no headdeck. Falta só vocês. Aê. Aê. Dunk memes, relash the game. YOLO swag. Imagine. Have fun. Your chef and J.Lo are already gone. Vovô tá guilty. Just remember Trump's age green. O que é que eu mato agora? 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 Eu não sei quem eu mato agora. Pega o primeiro que tem na telha, menos eu. Eu vou pegar o... Qual que é o seu nick, Chico? Porra, mas eu nem lembro. Ah, eu sou o Green Alien. Eu vou matar o Flash. Tá, eu vou te curar pra ninguém te matar, tá? Eu vou... Eu vou matar o Flash. Eu vou falar The Fastest Man Died. Cara, o Flash não venceu o Chico. You attacked, but someone nursed you back to health. Nossa, eu curei você, Chico. Eu te curei, Chico. Os caras querem matar o Chico. Olha lá, curi alguém que foi atacado. Eu te curei, Chico. Esse Poppet tá querendo matar o Chico. Poppet, beleza. Esse O Yes Dead era... Era máfia, não? Era máfia. Putz. Bom, eu fui o Chico. Então tem um outro serial killer além de mim? Quem tentou me matar? Quem tentou me matar? O Poppet? Pode ter sido Yes Dead, não. Não. Não, foi por um veterano. Ele foi morto pelo quê? Um veterano. Ele foi atrás de alguém pra matar e... E o cara matou ele. Eu não sou o Chico. Eu tô querendo me matar. Volta no Young Naive, Chico também. Gilis is quiet. Young Naive. Nossa, aqui tá de volta aleatório. Olá. Young. Ele vai morrer. Die already. I sure hope so. Oh, velho. Old Man Logan. Oh, aquele no Big Hat Logan, velho. Alô. Eu vou matar o... O Poppet, o Neon, isso aqui é lá, o guy. Ele é da minha máfia. Ele é framer. Ah, o Pop? Beleza. Ele tá querendo te matar. Eu falei pra ele não te matar, mas... Tô nem vendo. Ah, então eu vou matar ele, velho. Mata. Evita matar alguém da máfia. Mas ele tá tentando me matar. Então você me cura. Eu te curei, velho. Mas ele não vai te matar, talvez não. Se você for na casa de outra pessoa, você mata as pessoas e não morre, entendeu? Ah, beleza. Eu vou matar o Flash, velho. Não, eu vou matar o Big Hat Logan. Vamos ver se a magia de cristal dele é boa. Ih, ele é inocente. I'm Jester. Fools. Vamos ver se ele é realmente o Jester. Ele vai me matar. Uh. É sim. Oh, boy. Witness me. Agora eu vou matar a In The Flash. Tá, eu vou matar o Big Hat Logan. Eu vou curar o Chico. Ah, ele... Ah lá, o Poppy... O Poppy Patch... Decided to flame Fawas. Fawas? Matou o Old Man Logan, Chico. Eu tô, eu tô. O que o Framie faz, velho? O Framier? Eu não tenho ideia, velho. Agora ele decidiu o Kawaii de Azul. Uh, cura você mesmo. Fala pra me matar. Vai rápido, vai rápido. Falta 5 segundos. Pronto, Miku. Você se curou? Beleza. Aí, ele trocou, ele trocou. Aí, Tombe. Ah, realmente? You were hot by Jester. Ele trocou pra Old Man Logan. Nossa, como é que... Puta, eu tirei a cura do Chico, velho. Eles mataram o Chico. Nossa, porra. Na última hora. Good call, you guys. Foi o Fawas. Foi o Jester, velho. Que morreu. Ah, meu amor. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, shit. É você, né? E quem é o outro que tá junto com você? Fawas? Poppy Patch. He um cunha. No the police. And they fly. 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 No they nu. Watch the Trump. Lynn, a gente também expama Volta no WoW Volta no WoW A gente sabe que se você desvanece Volta no WoW Escreve no chat pra pegar o Odin Eu concordo com você Obrigado Odin Cue ele Ele usa o Black Armon Ah não Nossa, nossa quase que eu fui Você não ia porque os únicos que estavam vivos era eu E dois deles né Só tinha dois bem-vindos né Isso é como você ganha O que está na sua defesa E na lei de investigadores Culpado Você cancelou seu voto Agora eu voltei de novo 3 contra 2 velho 3 contra 1 3 contra 1 Olha o cavalo só em grana LoL 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 Too bad my friend loses this world, mate. Só ficou ali o cavalo dele, velho, que triste. Fala pra matar o Faos que eu te cura. O que que vai acontecer de... Kawaii desu, abismasso. Eu matei o Faos, e ele também, meu colega também o matei. Que que eles falaram de mim, Chico? Eles falaram que você é da mafia. Eu disse que você é médico. Ok, não vai te matar, eles vão matar o Faos. Sim, que nós conspiramos. Sobramos nós três, cara. Eu falei pros cara lá que algumas pessoas apenas querem ver o mundo pegar fogo. Por que ele não morreu? Não tem problema, volta nele pra ser enforcado. Ok, So... Ok, So... Ok, So... Eles sabem, eles já sabem que você é o Big Boss, o Zero. Aliás, são, são Fawas que sabem, né, porque o resto já sabem. Caraca. Really, now you want to kill me. You'll die. Nossa, todo mundo, mano. Maluquinha, what the fuck? Quando fica, agora vocês vão matar o Pop, Piatunha, Guy. Aí o Zero vai tentar matar o Pan, o Pan vai se curar e ninguém vai morrer. Eu não posso me curar. Faz assim, fala pra ele não me matar ainda. Tenta dar um jeito de enrolar um round. Beleza. Dois Mafia contra um médico, mano. You'll die. LOL, please no. Foi o jogamento mais injusto que eu já vi na minha vida. Sim, velho. Dois Mafia e um médico. Você é um médico, velho. It's all the more. Urdone. Vamos ver o que ele era. Bye bye, Kawaii Desu-chan. Entendeu o Huawei ali. Die, fool. Oh, Lord. Ele era realmente um serial killer? Ah, ele era um Executor. Ele era um Executor, velho. Bye, Kawaii Desu-chan. Não, moço. Você é serial killer. Eu vou enrolar um round com ele. Calma aí. Fala que eu vou te curar pra enrolar um round. Nós dois importa ele ou deixa você ganhar um jogo. Ele não vai fazer nada contigo. Ele falou, ok. LOL, eu tô traindo um amigo meu. Você vai ser traído, cara. Vou mandar até um tchauzinho. Tchau. Tchau, querida. LOL, Day 7. Caramba, que demorado esse jogo, velho. Mas tá muito bom. E agora? O último jogo levou 10 dias, velho. Você tá aí, velho? Ah, LOL. Hey, Poopie. Thanks for letting you leave. No, Pinola. Pela minha mãe, pela minha filha, meu botuzinho. Pela Twist. Boa, tem aí. O que é que os fantasma ta falando Chico? Eles tão raiodando risada velho eles não tão acreditando no plot twist eles não acreditam Culpado não tem outro Plot f**king twist Ok, bye friend See you next time O que que eu falo assim velho? Tu mata o Pan Provavelmente Ou não não sei o Pan não pode te matar então Deixa o jogo ficar pra sempre aqui Eu escrevi a melhor nota que eu fiz Eu vou te encorar ainda só pra ver Olha os caras falando comigo O médium falando Hey guy nice job Ele me feiou Let the body hit the floor Let the body hit the floor E agora o que que vai acontecer? Ninguém morre Vou ver quem vai aparecer ali estendido no chão O Zero jogou a primeira vez e ganhou velho Hey oh 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 The mafia que é 13 Plot vai perder esse f**king E ficou o gás long left Olha lá Ai Ai, tô aqui, ó. Ai, tô aqui. Plot twist. GD guys, plot twist.